Então nós vamos falar agora da mocha bustão e do ilib, do laser intravascular. Alguns benefícios rapidamente para os nossos pacientes. Me sigam nas redes sociais. A mocha bustão então é esse bastão quente de artemisia vulgares e artemisia sinensis, que nesse ponto aqui do umbigo, que não pode colocar agulha, vocês podem colocar ou um sal grosso, que é condutor de temperatura térmico, para colocar a mocha depois, ou um cristal. Tanto faz, tá? Ou um ou outro. Aí a gente vai colocar a mocha bustão aqui para que ou o cristal ou o sal grosso, eles são condutores de calor. Então eles vão, isso daqui serve muito para aumentar a imunidade nesse momento, tá? É um ponto muito bom para a gente fazer o calorzinho e a mocha bustão. Se vocês não têm mocha, eu vou ensinar nos próximos vídeos a fazer um chumacinho aqui, de ervas aromáticas. Para quê? Para a gente fazer um incenso aqui grande e também um incenso natural, como a mocha bustão também. E a gente vai acender e pode colocar aqui no nosso umbigo, para quem não tem a mocha bustão, tá bom? A mocha bustão então aumenta a imunidade nesse ponto, tá? E nós podemos também utilizar o ponto E36, aqueles que eu expliquei para vocês, quatro dedos abaixo do joelho aqui e colocar a mocha bustão, tá? Porém, se não tem a mocha bustão, como eu falei nos próximos vídeos, eu vou ensinar a fazer um incenso de ervas aromáticas que a gente pode acender e colocar aqui. E serve muito esse ponto E36. E o ponto aqui da vasoconcepção, para quê? Aumentar a imunidade nesse momento aí, tá? Que todos nós precisamos de aumentar a imunidade e equilibrar o fluxo aí energético de ti e de sangue no nosso organismo, tá? A gente utiliza os cristais também e várias outras técnicas de óleos essenciais, aromaterapia. A Luiz Azul, que teve palestra hoje. Então me sigam aí nas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. E aí